Agora eu cheguei no meu destino final, agora eu estou no ponto final de Novo Brasil, aqui Casa Nova, material de construção, 33961919, meu amigo Antônio, fui engenheiro responsável dele num prédio que ele fez em Marcílio de Noronha, lindo, três andares, três apartamentos por andar, acabamento de primeira e é para locação, garagem baixo, entendeu, na mão de arquiteto, deu um trabalho lá no balanço danado, entendeu, quem me salvou foi Hiraldo de Sato Silveira, nós dimensionamos tudo, em balanço aí de dois metros e meio, acho e aqui está a montanha, pedras, pedras aqui, olha lá o verde, olha lá aquela casinha lá em cima, olha lá no meio do morro, olha lá que é lugar bom de morar que ninguém enche o saco, entendeu, que dá problema ali o canto dos passarinhos e aqui vai para Duas Bocas, eu vou chegar lá em Duas Bocas, ainda vou chegar em Piranemo por aqui, e aqui tem boteco, hein, de KM, KM, boteco, um faz festa no sábado, outro festa sai comendo tudo, entendeu, e aqui o material de construção do Brasil, chegada por aqui, olha, ponto final do ônibus, e aqui é meu amigo Antônio, gente, boa pra caramba, entendeu, e aqui tem um turismo de montanha por aqui, olha, já fui lá no topo daquele mundo, e lá você canta, a carinha seca, a direita é a carinha seca, a esquerda é Duas Bocas, olha que agora você tem um cafezinho, eu tô doido pra tomar um cafezinho